Eu soube uma vez que tu saiu na porrada lá no Balneário Camboriú. Balneário. Você é aquele... Eu e o Alan, o Alan, que foi o Big Brother também. Que porra foi aquilo, bicho? Bicho pegou lá, porra. Comeu lá. Segurança, porra. Segurança lá. A realidade... Mas foi covardia? Fizeram, acho, uma covardia. A realidade, eu passei, esbarrei no cara. Esbarrei no cara a perna assim, tava indo no banheiro. O cara entrou no banheiro, aí eu tô aqui mijando de um lado, o cara do outro. Aí ele... Ei, esses Big Brother é tudo otário. Aí eu falei, pô, cara, vai falar isso no banheiro ainda, pô. Eu já tinha pedido desculpa pro cara lá no meio do corredor, falei, foi mal aí. Aí eu cheguei e falei, ô, irmão, só falar isso, sei lá, não sei o quê. Aí já dei logo uma cabeçada. Deu no banheiro? Deu no banheiro, já soltei logo uma cabeçada nele. Você é bom de cabeçada? Porra, é pau! Porra, cara, é cabeçador. Você é bom de cabeçada? Não, é bom de cabeçada. Tem cara que é bom de cabeçada. Tem cara que é bom de pernada. Tem cara que é bom de cotovelada, porra. Os malucos, tem malucos. Aí deu uma cabeçada no carro. Aí já veio um monte de segurança, já. O cara era nativo, né? Aí já vieram me atropelando, já. É, eu soube que foi, porra. Houve mais de 20 de segurança, porrada. É, eu soube que... É, mas chegou uma hora que não dá, né? Você dá quatro segundos e um, e burro. Eu soube que pegaram, pegaram o fio que vocês davam, né? E até ainda ficou na conversa. Mas aí quando saí lá fora lá, eu queria pegar o cara, né? Que eu dei uma cabeçada, cortou, me cortei aqui, e o cara caiu no chão. Aí quando colocou, eu falei, vou pegar. Aí que eu fui pra cima dele, o segurança deu uma, já dei uma no segurança, no outro. Aí embolou tudo. Aí foi tudo pra delegacia, né? E o Cozinha também apanhou, também? O Ala também tomou, também. Bateu e tomou, né? É, mas no final apanha, né? É, porque no final apanha são muitos, né? São muitos, pô. A spray de pimenta é... É, e os caras são todos nativos naquela época. Daí foi em 2006, 2007, eu acho. Caramba, meu Deus. Mas você sempre brigou aqui na rua? Não, eu sou de boa, sou de boa. Não, mas em garoto, assim. Ah, mas engula o sapo também, não. Porque tu é meio estourado, né? É, se... É que assim, eu não mexo com ninguém. Mas não mexe comigo. Tem a linha do tigre, né? Se passar, aí ele pode pegar.